Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho se vê No toque do seu destrefolio Você vai ver É paixão até o mundo acabar! Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer São mesmas coisas Agora! Vai! Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai se amar Eu não me engano Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu destrefolio Eu vou ficar Eu vou ficar no